Eu tava no Jaraguá em 2013 Cheguei lá e tal E aí em 2014 os caras contrataram O Kleber Rangel de supervisor Se liga só, Luizão Aquele carioca, ô Luizão Aquela passada Aí ele chegou, supervisor do time E tal E aí eu era uma das referências do time Moral com torcida A imprensa tava na minha e tal, não sei o que Ele chegou pra mim Oito meia Eu tô organizando tudo A parte administrativa E eu preciso Que você me passa seus dados Com todos os currículos Com todos os títulos Títulos individuais Aí eu falei assim pra ele Eu falei, tem não Eu falei, tem não Eu falei assim, ó Ô Kleber, faz assim, ó Na hora do currículo ali, ó Títulos Títulos individuais Você coloca Luta Que os caras já Coloca luta Que os caras já vão Tá ligados Qual que é a pegada Porra, tio Não ganhei nada Não tem o final de liga Não tem o semifinal Tem o título de nada, irmão Vou colocar o quê do currículo? Coloca luta Esse oito meia foda Não, porra Me manda lá Me manda pelo WhatsApp Não, tio Não tem mandar pelo WhatsApp Eu não tenho Coloca lá Luta Tá na luta Tá no corre Tá à procura Ela não tem Ela não tem Não tem o seguinte Não tem o seguinte Tchau.